Ele tem o poder de 1 milhão de sóis, ele é invulnerável, extremamente forte, tem total controle sobre a matéria, voa, assobia, chupa cana, faz tudo, tudo ao mesmo tempo, ele é um dos personagens mais poderosos da Marvel, o maluco já tancou o Hulk, já destruiu o carnificino inteiro, já capotou o deus da guerra, ele é o Sentinela, agora vamos lá, esquece tudo que você conhece sobre esse personagem, de tudo, Marvel mudou geral, para variar, Sentinela está de volta de uma forma que você nunca viu antes, e eu já adianto, isso é só o começo de uma invasão ENESTRO ANX, Peter aqui, galera o Bob Reynolds teve uma vida miserável, a verdade é essa, desde a origem dele foi só dor e sofrimento naquela eterna luta contra o lado sombrio dele, que é o vácuo, eu não vou nem tentar resumir a origem do Sentinela aqui porque vale um vídeo inteiro, não sei nem se a gente já fez, mas me cobra depois a origem completa dele, bota aqui embaixo, se eu não fiz me cobra, porque eu não me lembro se eu fiz o fato é que o Bob Reynolds está morto, o Knull, que é o King in Black, a divindade suprema dos simbiontes, rasgou o Sentinela como se fosse papel, lembra que eu trouxe para vocês isso, eu mostrei aqui no canal, a saga inteira, o que sobrou do corpo foi usado como uma bomba por um novo time de Thunderbolts, o que sobrou da alma do Bob Reynolds ficou aprisionado numa espécie de limbo, mas a Valkyria libertou essa alma, o Bob Reynolds está em paz agora, ele foi para a luz, finalmente, só que esse não é o fim do Sentinela, a Marvel lançou uma revista nova e as coisas estão bem diferentes, se prepara para mudanças surpreendentes galera, e eu vou falar disso e muito mais na live que vai ter aqui no iNerd no dia 14, quinta-feira, agora às 8 da noite, vou falar dos lançamentos de 2024 super heróis de nerdice e do Imagine Land, você quer ficar apoiando o que vai rolar no evento, Imagine Land é um evento nerd, raiz mesmo, como tu gosta, que vai ser no nordeste, João Pessoa, então você não pode perder agora a primeira live que eu vou fazer divulgando o Imagine Land, e se você quiser ficar mais por dentro do Imagine Land que vai rolar em julho, eu convido você a entrar no nosso grupo do whatsapp, vou deixar o link aqui embaixo, é bacana ter você no nosso grupo do whatsapp, que a gente vai mandar pra você promoções, descontos, vou mandar notícias, novidades em primeira mão, vai ser bacana pra caramba, então toca aqui embaixo, vem pro grupo, eu estou lá também, vou mandar um oi né Pô galera, o poder de um milhão de sóis explodindo, é poder de mapa a pessoa só, concorda? um milhão de sóis, mesmo que você dividisse isso por mil, bota por mil, ainda seria o poder de mil sóis, sem fazer matemática, é muito poder, você poderia ter mil pessoas com poder de mil sóis, olha só isso, imagina, mil sentinelazinhos com cada um com poder de mil sóis, é muito poder, cada um seria um pequeno superman né? Bom, não precisa mais imaginar, está acontecendo, está acontecendo agora na nova revista do sentinela, que acabou de ser aqui nos Estados Unidos, a revista abre com a Jessica Jones reinaugurando o escritório dela de investigação particular, ela não quer ficar parada, ela quer trabalhar, nos quadrinhos a Jessica Jones era esposa do Luke Cage e o Luke Cage se elegeu prefeito de Nova York, aconteceu muita coisa lá desde as séries da Netflix né? Muita coisa, ah sim, esqueci de comentar que agora é ilegal ser um superman em Nova York, ok? Não está fácil pra ninguém, olha isso né? Enfim, Jessica Jones sente um tremor de terra violento em algum quarteirão próximo e vai lá investigar, é ilegal ser um super herói, mas ela ainda é a primeira dama de Nova York, e o que ela encontra quando chega lá? Um prédio de quatro andares em ruína, o lugar desabou do nada, e o que está rolando então? Quem também chega lá no local da catástrofe é a Miss Knight, você vai lembrar da série do Luke Cage dela né? ela é atual diretora da divisão de crimes aberrantes do governo, é a lei, é o esquadrão especializado em atividades estranhas sobre-humanas, é esse o esquadrão, eles identificaram um pico de energia muito específico naquela região, então tem caroço nesse angu, o bagulho fica ainda mais estranho quando as duas interrogam sobreviventes do prédio, pra começo de conversa vamos dizer que sobreviveu todo mundo ninguém, absolutamente ninguém está ferido, o prédio veio abaixo, mas está tudo de boas as testemunhas contam lá que parece que o prédio foi atingido por rajada de energia aí depois alguém atravessou o prédio do teto até o subsolo, em seguida todas as pessoas foram tiradas do prédio em super velocidade, como assim? O que está acontecendo? Miss Knight abre o jogo com a Jessica Jones, o que a unidade dela estava rastreando eram traços da energia do sentinela um incidente parecido aconteceu em outro estado, outro estado, então assim, houve duas vítimas e um adolescente chamado Ryan Topper está desaparecido, e nesse prédio agora também desapareceu uma pessoa, a cadeirante Mallory Gibbs, e a revista é um seguro mistério por muito tempo, um flashback mostra exatamente o que rolou com essa tal Mallory Gibbs, a moça estava em casa, no apartamento dela, quando teve uma visão do sentinela, foi uma visão justamente do Shizu entre o Bob Reynolds e o Hulk, lembra lá atrás né? No momento em que a Mallory tem essa visão, a energia do sentinela já sai pelas mãos dela, ela não tem controle, são rajadões que atravessam o prédio, depois disso ela ela mesma atravessa o piso e vai parar no subsolo, a Mallory então percebeu que o prédio não ia aguentar o dano, o negócio estava desmoronando, instintivamente ela entrou em super velocidade e tirou todos os moradores do perigo, foi isso que aconteceu, ela salvou geral do acidente, a Mallory ficou assustada dos próprios poderes e vazou dali, a investigação então acaba descobrindo a verdade, na mesma hora Miss Knight decreta que a Mallory deve ser considerada uma ameaça de nível ômega, é desse patamar, a Mallory nível ômega, quem acompanha o canal sabe que ômega é a classe S pra vocês dos animes né? é o top do top, então tá nesse patamar então ela entende, a Miss Knight entende que possivelmente o adolescente Ryan Topper também descobriria o poder do sentinela e também deve ser avaliado como uma ameaça e aí fica a dúvida, vai parar nesses dois ou tá se espalhando? Miss Knight não sabe a resposta, mas a gente sabe, a gente vê um terceiro caso um mutante conhecido como Farhad Anand, ele desperta os poderes absurdos no meio de uma partida de basquete entre os amigos dele lá, ele visualiza o sentinela rasgando carnificina e do nada ele emite uma onda explosiva que abre um buraco na quadra os amigos se afastam dele na mesma hora né? o Farhad consegue ver os pensamentos de todos eles, é telepatia ele percebe o medo, o ódio e o preconceito por ele ser mutante aí o Farhad também vai embora né? sai dali em busca de um lugar pra ter paz infelizmente ele não vai encontrar, o que o Farhad encontra é o Ryan Topper o primeiro a receber os poderes do sentinela né? o tal adolescente desaparecido o Ryan Topper tá virado na maldade, o moleque é destruir o Farhad pra tomar os poderes dele o moleque diz, deve existir apenas um sucessor para o nome do sentinela e definitivamente não deveria ser alguém como você o que suco ferve entre o Farhad e o Ryan, aparentemente os dois tem o mesmo nível de poder parece que os dois tem o mesmo nível de poder né? a trocação é equilibrada até o momento em que o Ryan prova que herdou algo a mais do sentinela o Ryan herdou a brutalidade, o moleque simplesmente arranca fora um dos braços do Farhad o Ryan termina o serviço incinerando o outro e absorvendo mesmo os poderes do Farhad percebe que rolou meio uma vibe Highlander aí né? enfim então assim, o que a gente entende é que a história promete que outras pessoas vão receber os poderes do sentinela também é literalmente uma invasão de sentinelas e tudo indica que o Ryan vai atrás de todos eles com sangue nos olhos, querendo ser o único a pergunta principal agora é, por que isso está acontecendo? e a segunda pergunta é, cadê o verdadeiro sentinela, o Bob Reynolds? eu vou continuar acompanhando esse ar, com certeza, vou trazer todas as novidades pra vocês aqui no canal vamos falar de Nerdice agora quinta-feira no E-Nerd às 8 da noite, o que é dia 14 então não deixa de comparecer, vem pro nosso grupo do WhatsApp que a gente fala muito do Imaginela vai ser um grupo que a gente vai ficar até julho, ok? a gente vai colocar lá no grupo todas as atrações, ativações, os filmes que a gente vai ver lá no Imaginela vai ser bom demais e você tem que estar com a gente também nessa primeira live agora dia 14, quinta-feira às 8 da noite no E-Nerd, ok? então vou deixar lá aqui só você tocar aqui e já ativar o lembrete da live e aqui embaixo na descrição eu estou deixando o link do grupo do WhatsApp pra você participar com a gente lá no grupo, tá? do Imaginela, conto com você galera, valeu de coração, até a próxima, fui!